Alô Nemi! Alô Zona Leste! Alô minha águia guerreira da Vila Matilde para o Mundo! Vem comigo! Incendê! Incendê-me que flores! Flores em vida pra ela! Filha de Matilde, forte guerreira! Abre a roda na passarela Que lá vem a preta cirandeira É Maria Madalena O nome da moça que dança ciranda De cantoria má plena, peixe mulher Vive rindo serena, periaba Aos olhos de manjar a profecia Ela mora na ilha de Itamaracá É a municipal da ilha de Itamaracá A pedra balanceou, mas quem disse que lia tem medo Com a chave de São Jorge, traja a pé no peito Mas de fogo atravessou, mas quem disse que lia tem medo Faz da vida um eterno fogueto A pedra balanceou, mas quem disse que lia tem medo Com a chave de São Jorge, traja a pé no peito Mas de fogo atravessou, mas quem disse que lia tem medo Faz da vida o eterno Foguendo o coração Vai ensinar o ABC pra criançada Quero todo o segmento de mãos dadas Hoje peço aos meus casais para reverenciar Essa diva de 80 carnavais Que nasceu para brilhar Peste menina Seu coração que não vê cor Transporta amor Quanto carisma ela tem Nessa falta de silêncio vem Vem que esse mar azueceu Vem alcançar o apogeu No desfile pra você A rainha da ciranda é a linha da nenê Vem que esse mar azueceu Vem alcançar o apogeu No desfile pra você A rainha da ciranda é a linha da nenê Vem que esse que flores Flores em vida pra ela Filha de Matias Pode que queira A minha roda na passarela Que lá vem a frente da cirandeira É Maria Madalena O nome da moça Que dança ciranda De cantoria maplena Eu deixo de mulher Vivo em rindo serena A pele e a barra Aos olhos de irmão já profecia Ela mora na ilha de Itamaracá Ela mora na ilha de Itamaracá A pedra balanceou Mas quem disse que lia tem medo Com a chave de São Jorge Traz a fé no peito Mas de fogo atravessou Mas quem disse que lia tem medo Faz da vida um eterno Fogueto Mas quem disse que lia tem medo Com a chave de São Jorge Traz a fé no peito Mas de fogo atravessou Mas quem disse que lia tem medo Faz da vida um eterno Fogueto Vai ensinar O ABC Da criançada Quero todos os segmentos de montadas Hoje peça aos meus casais Para reverenciar Essa diva de oitenta carnavais Que nasceu para brilhar Por aqui Fez de menina Seu coração Que não vê por Transporta amor Quanto carisma ela tem Nessa volta de silêncio tem Vem que esse mar azul é seu Vem alcançar o robogeu No discone pra você A rainha da ciranda É a linha da nenê Vem que esse mar Vem que esse mar azul é seu Vem alcançar o robogeu No discone pra você A rainha da ciranda É a linha da nenê Está aí A nossa homenagem pra você Lia de Tamaracá Da Vila Matilde para o mundo Vem comigo Vem comigo Vem comigo A CIDADE NO BRASIL